Alô meu parceiro Vitor Meira E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Eu vejo que ontem eu se passei E vejo essa mesma cena E vai saber o gosto da traição E você errou Eu tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Eu tô indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi capaz Eu tô indo embora Ai, 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 ai Já não voltar mais A só aliança joga fora Você foi capaz Você correu atrás Contrado que eu corri atrás Contrado que eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás Contrado que eu fiz ao vale Eu fiz de tudo que você não mereceu Não mereceu Desejo de ver onde é você quase bem E veja essa mesa Sempre vai saber o gosto da traição Contrado que eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Eu tô indo embora Eu tô indo embora Eu tô indo embora Eu tô indo embora Essa aliança Eu tô indo embora 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 É show de verdade, show de verdade